Enfim, dito isso, entendendo que os fluxos de dados e as representações deles na forma de descritores de arquivos estão à disposição de tudo quanto é processo, quando eu faço coisa do tipo eco-banana e eu quero escrever a saída do comando eco para o arquivo frutas.txt, por exemplo, se eu quiser escrever essa saída neste arquivo, eu posso pegar e redirecionar o meu fluxo de dados. Eu posso redirecionar a saída do comando eco-banana e redirecionar através de um dos operadores de redirecionamento para um arquivo. No momento que eu coloco esse sinal de maior aqui, eu estou dizendo para o Shell o seguinte, olha, eu vou precisar escrever um arquivo frutas.txt, que pode existir, pode não existir. Se não existir, cria para mim, porque eu vou precisar dele. Então já providencia isso antes mesmo de você começar a processar a linha do comando, tá certo? Beleza. Ah, mas tem um detalhe, eu quero que esse arquivo, se ele existir, o contrário, né? Em vez de não existir, se ele existir, eu quero que ele seja zerado, porque eu não quero nada escrito lá quando eu começar a escrever. Beleza, patrão, você que manda, então eu vou providenciar esse redirecionamento para você e tá lá. Se eu fizer agora um cat de frutas, para começar, frutas existe, não existia antes e tá lá o conteúdo, é banana. Se eu escrever da mesma forma, utilizando esse mesmo redirecionamento de escrita em arquivos, né, se eu utilizar esse mesmo redirecionamento de escrita, de saída, eu, para escrever laranja, por exemplo, no meu arquivo, como o próprio operador diz, né? Ah, beleza, o arquivo existe e existe, então apaga o que ele tem para escrever o que vem agora, ó. E olha lá o que que deu em cat agora, cat frutas.txt é laranja. Então, houve, o arquivo foi zerado. Eu posso, inclusive, remover frutas agora aqui, ó, txt, não tem fruta, tá? Estamos sem fruta. E, aliás, eu vou comer uma bacia de frutas quando terminar aqui, que é uma coisa muito boa. Mas, enfim, vou fazer de novo o eco redirecionando para frutas, ó, frutas não existe, então vai passar a existir. Olha lá, temos frutas, cadê o cat? Olha, existe, tá certo? Agora, olha que engraçado, né? Eu não tenho um arquivo chamado, vamos colocar pepino, né? Vamos passar para os legumes, né? Vamos para os pepinos. Então, eu não tenho pepino, mas eu quero que a saída do meu comando ls seja escrita num arquivo chamado pepino... Cadê o pepino? D.shell, que é o que a gente vai estudar a partir do dia 5. É só pepino de shell para a gente resolver, tá? Agora, olha que engraçado, não existe esse arquivo. Por isso que eu botei o nome bem esdrúxulo, para você ver que não tem mesmo, né? Então, tá, agora ele vai existir. Mas o que será que a gente vai encontrar na listagem feita pelo ls? Repara, quando o ls foi executado, será que já existiu o arquivo pepino de shell? Vamos ver, cat.ls. Será que eu menti para vocês? Ô, cat.ls, cat. Pepino de shell. Olha aqui, olha lá, pepino de shell estava já na listagem. Como assim? Pois é, foi o que eu falei para você. Antes de executar o comando, o shell sabe que se tem um redirecionamento, ele precisa disponibilizar tudo para que esse redirecionamento, para que a escrita nesse arquivo seja feita. E, no caso, ele teve que providenciar a criação do arquivo. Quando o ls foi executado, o arquivo já existia. Agora, tá lá, tem pepino de shell, tá certo? Existe o pepino de shell. Eu quero, não quero escrever, não quero que seja sobrescrito. Eu quero que ele receba outro conteúdo. Eu vou, sei lá, eu vou ser bastante, eu vou ser bastante generoso aqui com esse pepino de shell. Vou colocar aqui, cat.etc.passwd. Eu quero que, em vez de apagar o arquivo, o conteúdo de pepino de shell, eu quero que seja acrescido ao final, ou seja, que aconteça um apende de dados no final desse arquivo. Então, em vez de um sinal de maior, eu escrevo nesse arquivo usando dois sinais de maior. Tá? E, aí, fazendo isso, fazendo um cat agora do pepino de shell, você vai ver que tem ali o conteúdo do etc.passwd, mas também tem o conteúdo anterior do ls. Tá tudo ali. Tá certo? Então, esses dois redirecionamentos de escrita, um é o redirecionamento de escrita e outro é o redirecionamento de apende. O apende tem a característica de quê? Ele vai falar para o shell assim, olha shell, eu vou precisar escrever no pepino de shell. Se não existir o arquivo, cria para mim, de boa. Mas se ele existir, tá? Deixa ele quieto, não zera, porque eu vou escrever no final desse arquivo. E, aí, a gente tem a forma do shell, né, um mecanismo do shell para criar arquivos. Muita gente se perguntar aqui, vai falar assim, ó, o que que você usa para criar um novo arquivo no seu diretório aí? Ah, eu uso o touch. Touch, funciona para isso? Funciona, mas ele é criado para isso? Não. O touch, ele é criado para mudar a data de modificação de um arquivo, timestamp do arquivo. Então, se eu fizer o touch aqui, tempo.txt, tempo.txt não existe, tá? E agora existe, né? Porque o touch tem uma característica secundária de criar o arquivo quando ele não existe. touch, ok? E aqui está a data de modificação do touch, tá? Do arquivo, desculpe, 13 e 45. Se eu quiser fizer touch tempo agora, aliás, eu vou escrever nesse arquivo tempo, ó, eu vou fazer assim, teste, ó, vou escrever no final do arquivo, não quero modificar muita coisa, só vou colocar aqui, ecotest tempo.txt, tá certo? Deu certinho? Tá. Beleza, fazendo o cat de tempo, olha lá, tem teste no conteúdo do arquivo teste, ok? Fazendo um ls de novo, que aqui no meu caso é só um l, né? Repara que tempo mudou a data de modificação dele para 13 e 46. Agora, se eu executar um touch tempo.txt, aqui, ó, e fizer um l de novo, mudou, cadê, cadê o tempo?txt, ainda não, porque não deu um minuto, né, que foi feita a mudança, né, 13 e 46, 13 e 46, é o caso de esperar um pouquinho para fazer essa verificação de novo, acho que agora, vamos ver, ah, agora sim, estava demorando, mas virou, 13 e 47, então, o touch altera a data e hora de modificação do nosso arquivo, precisamos esperar um pouquinho para que acontecesse, foi mais demorado do que eu imaginei, é a percepção do tempo, né, agora, olha que engraçado, isso daqui, se o arquivo não existir, vou pegar um outro nome de arquivo, vou chutar, Xena, é, princesa guerreira, bem nerd isso, Xena, princesa guerreira, o nome do arquivo que eu quero criar, tá certo, vou criar Xena, esse arquivo com certeza não existe, se eu quiser mandar a saída, aqui ó, eco teste, do comando eco para Xena, vai, vai criar o arquivo Xena e o conteúdo será teste, mas o que acontece se eu não passar comando nenhum, na hora de executar, esse redirecionamento de append, ora, se o arquivo Xena não existe, ele vai ser criado, mas qual é o comando que vai mandar a saída para ele, aí que está, nenhum, eu simplesmente, fazendo um L agora, está ali ó, Xena, princesa guerreira, está lá, existe, é o último arquivo aqui da minha lista, deixa eu ver se eu não estou me mutando sem querer, é o último arquivo da minha lista e o conteúdo dele é vazio, é apenas criei um arquivo, então, só mais um detalhe, e se eu quiser acrescentar dados a um arquivo que já exista, por exemplo, o arquivo tempo TXT, que foi modificado por último às 13h47, se eu pegar aqui o cat dele, caramba, às vezes eu perco o foco no teclado, repara que tem um conteúdo ali que é testes, certo? aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tentar mandar nada para tempo.txt 13h47, data da última modificação, ora, tempo tempo TXT, existe? Existe. Mandei ele, alguma coisa para ele? Não. Fazendo L, data da modificação, 13h47, mas já estamos muito longe de 13h47, e veja só, que coisa engraçada, nada foi alterado, eu quero criar um arquivo vazio, garantindo que se ele existir, ele não seja modificado, mas se ele não existir, ele seja criado. Esse é o método. Eu posso, inclusive, colocar aqui um comando nulo para não ficar tão estranho, porque o comando nulo não gera nada, e o efeito é exatamente o mesmo, olha lá, não mudei nada, e não mudei sequer o timestamp do meu arquivo tempo, continua 13h47. Já o comando touch altera o timestamp, então ele faz alguma modificação no arquivo, mas o redirecionamento não fez. Então, essa é a forma no shell de você criar com segurança um arquivo, garantindo que ele não será zerado, que ele não vai ser sobrescrito e que vai ser criado apenas se ele existir, se ele não existir. Exatamente o username, é isso que o touch faz, ele atualiza a data hora de um arquivo já existente sem modificar o conteúdo. E se o arquivo não existir, o arquivo é criado e zerado também. Então, por isso que a gente diz que esse é o sistema, é a forma de criar no shell. mas tem o detalhe que o redirecionamento aqui só vai receber um nome de arquivo como destino e o touch permite a criação de vários arquivos ao mesmo tempo como argumento do comando. Ele aceita vários nomes de arquivos como argumento. Mas nada que o loopzinho aqui não resolva. Afinal de contas, é tudo comando interno mesmo, então, manda bala. Agora, cuidado, porque esse daqui também faz a mesma coisa, só que com um detalhe. Se o arquivo existir, ele vai ser zerado. Olha aqui, se cadê o cat, tempo, txt, já era o conteúdo dele. O arquivo foi zerado. Então, toma cuidado. Se você tem certeza que o arquivo não existe, manda bala com o só, não tem problema. Mas, por garantia, você pode economizar o teste fazendo simplesmente o uso do redirecionamento de saída. Bom, isso são redirecionamentos de saídas, saída padrão. E a saída de erros? Por exemplo, lsxxx, um arquivo que não existe, isso produz um erro. Se eu quiser redirecionar isso para o arquivo teste, como a gente já está usando ele mesmo, ah não, é tempo, tempo txt, se eu fizer um cat de tempo txt, por exemplo, não tenho nada ainda, porque essa mensagem não foi para a saída padrão, ela foi para a saída de erros. Para que eu mande isso para a saída de erros, e possa capturar no arquivo, eu tenho que colocar o número do descritor de arquivos da saída de erros, que é o descritor 2. 0 é entrada, 1 é saída, e 2 é saída de erros. E aí, dessa vez, repara, não houve mensagem nenhuma aqui no meu terminal, foi tudo jogado dentro do arquivo tempo txt, e eu provo, está lá, está dentro do arquivo tempo txt. Show de bola! Mas, e se eu quiser mandar os dois? Sei lá, tanto a saída de erros, quanto a saída padrão para o arquivo tempo txt. E aí, eu uso o sinal E, comercial, antes do operador de saída, de escrita, para que tanto a saída padrão, quanto a saída de erros, sejam redirecionadas para o arquivo. E aí, no caso aqui, eu estou, inclusive eu posso utilizar com o redirecionamento de append, tá? Dá para usar com esse cara também. Aí eu quero, por exemplo, mandar, aqui esse comando, eu não sei, mas ele vai que ele produz um erro. Beleza. Então, cat tempo, deve ter outro por lá, porque eu usei, eu usei o, isso, o redirecionamento de append, está vendo? Funcionou, ele foi, acrescentando isso, o que já dá ideia para você criar um log de erros, né? Mas, também, se eu fizesse um ls, sei lá, da pasta bin, tá? Que existe, então, eu teria o resultado também, que é o script sh, que é o único arquivo que tem na pasta bin, isso foi pela saída padrão. Então, o e-comercial redireciona tanto a saída padrão, quanto a saída de erros. E por último, para a gente encerrar esse papo de hoje, eu posso ler o conteúdo de arquivos, eu já fiz isso no início do nosso papo de hoje, utilizando o redirecionamento de leitura de arquivos, o redirecionamento para a entrada, ou de entrada, padrão. A entrada padrão é o teclado, com esse redirecionamento, deixa de ser o teclado, e passa a ser o conteúdo de um arquivo. Então, o arquivo é aberto, seu conteúdo é lido linha a linha e passado para um comando. Então, por exemplo, eu posso redirecionar o conteúdo do arquivo tempo txt para um comando que seja capaz de ler uma entrada de dados, um fluxo de dados, no caso, o cat, e aí, está lá. Eu posso, não preciso fazer esse redirecionamento, eu fiz apenas para efeito de demonstração, porque o cat também lê diretamente o conteúdo do arquivo. Mas foi para efeito de demonstração mesmo, está certo? Já o comando read, comando interno, ele exige esse redirecionamento, porque tempo txt é um arquivo e o read não lê, não aceita nomes de arquivos como argumento. O que ele aceita é apenas fluxo de dados. Então, eu vou pegar aqui, capturar uma linha do arquivo tempo txt. A primeira linha, obviamente, porque é o que vai dar para o read ler dessa forma aqui, fazendo um eco de linha. Olha lá, é ls e tal, que é a primeira linha do arquivo tempo. Então, houve o redirecionamento da entrada, o redirecionamento de leitura de arquivos. Em vez de ler teclado, lê arquivo. No exemplo que nós fizemos antes do intervalo, o read estava no loop o while, porque, aí eu posso explicar agora, deixa eu só completar o comando para eu não me enganar, eco linha done, está certo. Como eu disse antes do intervalo, o while é um comando composto e uma das características de comandos compostos é que eles vão compartilhar todos os recursos abertos para escrita e leitura em arquivos, por todos os comandos que forem participar desse comando composto. No caso, o read é o único comando aqui que está acessando essa entrada padrão. Então, enquanto ele estiver lendo, tendo dados para ler no arquivo, o while vai verificar que o read vai sair com sucesso e vai permitir a execução de um outro ciclo. E como o arquivo tempo não será fechado após a leitura feita pelo read, porque o comando composto ainda está em execução, o ponteiro interno desse arquivo vai passar de linha a linha a cada vez que for lido pelo read. E aí que a gente vai conseguir ler o arquivo todo. E olha lá, ele leu as três linhas desse arquivo tempo.txt. O read fez a leitura. Coisa que não é possível fazer aqui. Veja, read linha tempo.txt. Eu vou ter que colocar aqui o eco linha na mesma para a gente fazer tudo de uma vez. E não é esco, não, é eco. Então, está lá. Primeira linha. Primeira linha de novo. Primeira linha de novo. Primeira linha de novo. porque o recurso de leitura foi fechado depois que o comando foi executado. Já no loop while, enquanto while, olha a redundância, enquanto while estava em execução, esse recurso de leitura estava aberto. Se estava aberto, a gente pôde ler as linhas subsequentes desse arquivo. Então, está lá. Li todo o arquivo numa tacada só. E aí,